Música Fala aí, Cronos de Volte! Nesse vídeo, pessoal, eu estou trazendo uma coisa muito diferente pra vocês Que é com isso aqui? Cara, olha isso aqui, pessoal, mano, é uma Nutella E eu vou fazendo uma coisa muito sinistro com essa Nutella hoje Que é meio que fazer uma geleia, uma geleca de Nutella, moeba de Nutella Vocês vão decidir o nome no final quando estiver pronto Então antes de fazer, já aproveita e clica aqui embaixo no gostei Daquela voadorão de joinha aí, bora pro vídeo Bom, pessoal, então pra fazer esse negócio aqui é simples Mas vamos lá, primeiro a gente precisa pegar um pouco de cola Eu comprei cola aqui A gente vai pegar cola e vai colocar dentro desse recipiente aqui, ó Então, ai meu Deus, abri, vamos ver, ó Coloca um pouco de cola aqui Coloca cola, coloca, coloca, coloca Eu não sei quantos de cola que é pra colocar, então vai ser na sorte mesmo Vamos colocar aqui assim, um pouco Beleza, coloquei, é, coloquei um pouco de cola aqui assim Beleza, pessoal, agora é o seguinte É a parte mais trágica do negócio Que é colocar a Nutella Porque depois que você colocar a Nutella aqui Você não vai poder comer, obviamente, a Nutella Então, vamos abrir aqui cuidadosamente Tá complicado, olha pra legal, não Tá complicado de abrir essa Nutella aqui Vai, abre Caraca, mano, o negócio não... O negócio não... Finalmente É uma pena que o YouTube não tem cheiro, galera Porque o negócio aqui eu não vou negar, não Ô, louco, tem dupla camada? Nem sabia Peraí, vamos abrir aqui agora Nossa, olha o cheiro disso, então, olha isso aqui Olha isso aqui Mano, olha o cheiro disso aqui, velho Eu acho que eu vou desistir, eu vou comer isso aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vou dar um pouquinho pro câmera meio Se não o câmera meio me bate Ou a câmera girl Bom, agora A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que pegar essa Nutella aqui Mano Olha isso aqui Olha isso aqui, velho Meu Deus Dá, dó, não dá A gente coloca aqui na cola, galera Coloca aqui na cola Mano do céu, olha isso aqui E aí o que a gente faz Coloca mais aqui também Beleza Colocamos aqui E agora a gente basicamente vai ficar misturando Fica misturando Mistura aqui Deixa eu tirar esse papel daqui Nossa, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Vai misturando tudo aqui Aí já tem que ficar misturando 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 Até Ficar um negócio consistente Então Vamos ver aqui O que vai sair desse negócio Vou ficar misturando aqui até amanhã Vai acabar com o braço Já vai chegar a cansar já A mistura Mistura, mistura, mistura E é nóis Vamos lá Então pessoal É o seguinte Depois de a gente ficar misturando Muito, 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 muito Essa Nutella Que eu coloquei com cola E tudo mais Eu peguei um pouquinho dela Coloquei aqui nesse pote, galera O que eu coloquei nesse pote aqui Eu peguei Um pouco, né Desse Lava-roupas líquido Né Você pega um pouco Desse lava-roupas líquido Você coloca um pouquinho aqui E vai misturando Vai misturando Vai misturando Até dar o ponto, galera Da moeda, velho Que é esse ponto aqui Dá Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, pessoal Meu Deus do céu Calma aí Olha isso aqui Você mistura Você coloca um pouquinho Desse Lava-roupas líquido aqui Coloca só um pouquinho Dele E vai misturando Até ficar nesse ponto Quando chegar nesse ponto, velho É nóis Olha isso aqui, galera Aí pessoal Quando você colocar O sabão líquido aqui dentro Olha só como é que você vai fazendo Você vai misturando assim Vai ficar meio mole Mas aí você vai pegando Com a mão Você vai misturando Até ele chegar Naquele ponto lá Então vamos misturar mais aqui Olha isso aqui Mano Fica o ponto da amoeba, galera Caraca, velho Eu não sei Sério Eu não pensei Que isso fosse possível Olha só Vou até fazer a parada aqui assim, ó Vou misturar aqui Mistura, mistura, mistura Mano, ó Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que delícia isso aqui, velho Caraca, galera Mano Isso aqui ficou muito bom Dá pra você colocar até no pote de De Nutella Você pode colocar no pote de Nutella E tipo Guardar depois Deixar guardado aí Obviamente que você não pode comer isso daqui Não preciso nem explicar Que você não pode comer Depois você pode pegar aqui Cara, e olha isso aqui Não gruda Não gruda em nada Vamos fazer o teste Para ver se gruda? Será que eu faço o teste Para ver se gruda? Será que não? Pera aí Coloca no cabelo Vou fazer um basquete, pessoal Ó Vai cair aqui dentro Essa amoeba, ó Se liga Pera aí Vou dar uma esticada nela Para ver aqui a consistência, ó Beleza Tá bom, tá bom Vamos ver Vamos ver se eu sou bom ou não, hein Fica aí Mira aí, mira aí, hein Ó Achei que ia cair no tapete, velho Ó Agora vai, agora vai, ó Beleza, pessoal Deixa eu só tirar esse Tirar esse negócio daqui, né, mano Para não misturar E vou tentar acertar aqui dentro, hein Essa amoeba aqui De Nutella Olha isso aqui, velho Olha a consistência Esse negócio aqui Caraca É muito bom fazer isso aqui Não gruda não, olha só Não gruda na mão, pessoal Então vamos lá Agora vai, agora vai Será que vai acertar? Ai, meu Deus Caraca, é muita tensão Vai Ih Nossa, foi quase, quase Pera aí, pera aí Bom, pessoal Mas então é o seguinte Se esse vídeo tiver muito joinha Então estoura muito gostei nesse vídeo aqui Porque se tiver muito mais Muito joinha mesmo Eu vou fazer não apenas Isso daqui De amoeba De geleca De Nutella Olha só Mas eu vou fazer todo esse pote inteiro aqui E muito mais, cara Eu vou fazer tipo um pote gigante Sei lá Deixa a ideia aqui embaixo Nos comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal Enquanto vocês clicam no gostei Eu vou brincando com essa Delicinha aqui Que, mano, isso aqui fica muito bom Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Que coisa maravilinda Bom, então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau! Tchau!